de que hoje apresentaríamos a nossa atualização. Hoje é um dia especial, porque contamos também daqui a mais algum bocado com a presença do nosso presidente eleito, de acordo com a nossa contagem. Portanto, após o fim deste primeiro ato de apresentação de resultados, terei a hora de convidar o engenheiro Venâncio Molhani para fazer a sua apresentação, que será basicamente uma reação em relação a todos os eventos que têm estado a acontecer nos últimos tempos, principalmente nas últimas 48 horas, com incidência para a tendência que se está a criar em termos de dados e opiniões relativas à contagem dos dados divulgados pela CNE. Portanto, vamos dar início à nossa apresentação de resultados. Ela terá exatamente a mesma sequência organizada no boletim de voto. Portanto, começaremos sempre com o candidato Lutero Semango, a seguir será o candidato Daniel Chapo, o terceiro será o candidato Venâncio Molhani, e o quarto será o candidato Osufo Momad. Iniciamos desde já com a cidade de Maputo. Na cidade de Maputo, nós temos Lutero Semango com uma pontuação de 2,85% do Universo calculado. A seguir, nós temos Daniel Chapo com um Universo de 24,90. Terceiro, temos Venâncio Molhani com 69,5%. E, por último, nós temos Osufo Momad com 2,75%. Permitam-me fazer um comentário em relação à cidade de Maputo. Nós temos estado a dizer isto de forma reiterada, que no distrito de Campo Bucana, nós tivemos um incidente em que o nosso mandatário distrital foi agredido. Nós noticiamos isto nas nossas plataformas. Inclusive, alguma imprensa fez referência. E ele foi assaltado 265 credenciais. Portanto, nós não podemos estar nas escolas de Campo Bucana, representadas pelos nossos delegados de candidatura. Razão pela qual, em jeito de aproveitamento, podemos assim dizer, aproveitamento malicioso, a CNE não emitiu a segunda via desses documentos, fazendo com que os nossos delegados não as tivessem. Coincidentemente, neste mesmo distrito, ao exemplo daquilo que aconteceu a nível nacional, as atas, os editais, eles não foram afixados nos locais de votação, conforme demanda a lei. Então, a esta altura, nós estamos com 65%, 68%, eu depois vou verificar isto no fim, da nossa contagem. E, efetivamente, alguns dados de Campo Bucana, nós não os temos fisicamente, queremos aqui informar, mas nós encontramos os dados de outra forma. De qualquer uma das formas, o resultado que faltam das mesas para o processar, não influenciam esta tendência esmagadora do engenheiro Venâncio Mulhane para a cidade do Maputo. Nós temos estado a ver com bastante tristeza que a CNE, ao fechar a sua contagem para os distritos, apresentou uma vitória do outro candidato, Daniel Chapo, de forma expressiva, com cerca de 70%. Queremos fazer menção de que esses dados não são verídicos. E qualquer cidadão, qualquer cidadão de inteligência mediana, sabe que não pode, o mesmo candidato que teve, em cerca de 90% das mesas, cerca de metade da pontuação ou de votos que o engenheiro Venâncio teve, estar hoje com uma cifra acima dos 70%. Não faz qualquer sentido. Inclusive, também, não faz qualquer sentido que o Soufumamad, que em série de mesas, ele sequer obteve um único voto, possa apresentar médias superiores a 15%. Portanto, qualquer cidadão de inteligência média sabe que aqueles resultados foram martelados, como temos estado a dizer. Então, são estes dois reparos. E dizer ainda que não é uma opinião nossa, nós temos várias vozes, as vozes que são as opiniões vivas da nossa sociedade, também já disseram isso. O Fernando Lima esteve a fazer uma opinião ao nível de algumas televisões e teceu também considerações graves em relação a este tipo de resultados. Portanto, não é nenhuma locução paralela do nosso centro, do nosso gabinete técnico de centralização, mas sim um resultado de dados fáticos, de dados que nós cá temos e até de outras percepções que outras opiniões tiveram. Passamos, então, agora para Maputo, Província. Em Maputo, Província, nós notamos Lutero Simango com algum crescimento, crescimento, passando agora para 4,15%, a seguir, Daniel Chapo com 31,60%, Venacio Moliano com 61% e Ossofo Momado com 3,25%. Aqui também nós fizemos um reparo e mantém-se a mesma tendência, onde verificar, agora que nós elucidarmos os dados da província de Gaza, que os distritos mais distantes, portanto, mais a norte de Maputo e a sul de Gaza, eles conservam uma estrutura de voto com tendência ao voto que nós vemos na província de Gaza, a razão pela qual é a nossa interpretação de algum decréscimo, por exemplo, de 69,5% na cidade de Maputo para 61% na província de Maputo. Entretanto, quando olhamos para os dados da Matola, os dados de todas as zonas mais próximas da cidade de Maputo, notamos que há uma tendência para a tendência de voto da cidade de Maputo. Passamos agora para a província de Gaza. Nós temos nesta província 5,72% para Lutero Simango, o candidato do MDM, temos 55,15% para Daniel Chapo, temos 36,90% para Venâncio e, por último, temos 2,23% para Ossufo Momado. Conforme dizíamos, a esta altura já se começa a perceber o que é que tem sido o fator de atração daquele descaimento na província de Maputo para o candidato Venâncio e Mugano, que é esta tendência de voto no território de Gaza, que é, como temos estado a dizer, que é a circunscrição de domínio do partido Freelino. Passamos agora para a província de Inhambane, temos 4% para Lutero Simango, temos 48,25% para Daniel Chapo, temos 40,71% para Venâncio e por último temos 7,04% para Ossufo Momado. Na província de Inhambane, claramente, em alguns distritos temos estado a ver uma espécie de empate técnico, entretanto, em zonas como Omoine e outras circunvizinhas há claramente um ascendente para o partido no poder, a razão pela qual há esta expressão de voto, mas como podem ver, há uma diferença apenas de cerca de 7 pontos percentuais, o que depois não faz uma grande influência no resultado final. Na província de Sofala, nós temos 11,20% para Lutero Simango, temos 27,35% para Daniel Chapo, nós temos 54,7% para Venâncio e Mollane e 6,75% para Ossufo Momado. Conforme dissemos, nós temos estado a receber os documentos de forma aleatória, mas coincidentemente nós não tínhamos ainda dados completos da cidade da Beira e dos outros distritos da proximidade da cidade da Beira, mas conforme tínhamos anunciado na live passada, a perspectiva era que efetivamente o candidato do MDM, Lutero Simango, conseguisse um grande ascendente em virtude deste processamento da cidade da Beira e dos outros distritos da proximidade. Portanto, já tínhamos feito este reparo que efetivamente haveria este em crescer. Para a província da Manica, nós temos 6,40% para Lutero Simango, temos 25,62% para Daniel Chapo, Temos 60,98% para Vinan Simunian e por último temos 7% para o Sufo Momad. Se tiverem reparado na última transmissão que fizemos, havia uma pontuação demasiado baixa para o Sufo Momad e sobe também uma pontuação para Lutero Simango nestas duas províncias do centro, que é Manica e Sofala. Com maior expressão, claro, para Sofala em virtude do que já foi previamente explicado. Mas, efetivamente, temos esta tendência de voto esmagadora para o nosso candidato Venâncio Mulano. Para a província de Tete, que agora se segue, nós temos 8,25% para Lutero Simango, temos 32,30% para Daniel Chapo, temos 50,04% para Venâncio Mulano, e 9,41% para o Sufo Momad. Dos dados que nós temos, o reparo que fazemos é que, ao nível de todas as províncias, em Tete, é a seguir, Nampula e Nambana, são os locais onde o Sufo Momad, o candidato da RENAM, obteve a sua máxima cotação de votos. Então, pensamos que é o reparo que nós podemos fazer neste momento. Para a província da Zambésia, nós temos 2,14% para Lutero Simango, temos 33,18% para Daniel Chapo, temos 56,83% para Venâncio Mulano, e 6,85% para o Sufo Momad. Vimos também com alguma preocupação a deturpação de dados neste ciclo eleitoral da Zambésia. Voltamos àquela descrição anterior, à locução que fizemos, que qualquer cidadão de inteligência média consegue concluir que aqueles dados estão falseados. Aliás, podemos dizer entre parênteses os donos da Zambésia acreditamos piamente na opinião de um dos candidatos na província da Zambésia, governador, que é o Manuel de Raúz, que fez um pronunciamento porque eles também têm estado a fazer a sua verificação e ao fim de alguma apreciação chegaram à conclusão que efetivamente, portanto, não é uma opinião nossa, chegaram à conclusão de que quem efetivamente tinha ganho a eleição na Zambésia havia sido Venâncio e Mulhane. E é muito fácil fazer isto, é tão simples. Ao fim de uma leitura de duas, três escolas num determinado distrito, facilmente se chega à conclusão daquilo que vai ser a tendência de voto. Isto é explicável facilmente em ciências sociológicas, exatamente porque numa mesma circunscrição domina um certo tipo de opinião, domina um certo tipo de preocupação daquela população e quando ela se revê numa determinada solução apresentada por um determinado candidato, é muito simples então prever que ao longo das outras a tendência de voto tenderá a ser a mesma. E óbvio, ao fazer também uma súmula à visão pelos outros distritos, não é necessário chegar a todos e se percebe que a diferença de votos, ainda que em algum ponto ou outro um candidato possa apresentar algum resultado específico mas sem tendência de voto se mantém num único candidato então de forma tranquila se chega a estas conclusões. Para a província de Nampula nós temos Lutero Simango com 3,01% nós temos 35,18% para Daniel Tchapo temos 54% para Venant Simulian e por último temos 7,81% para o Sufo Momad. Como podem ver mantém-se a estabilidade em termos de intenção desculpa em termos de posicionamento de voto nestas duas grandes províncias dos grandes círculos eleitorais razão pela qual a mesma locução que fizemos na apresentação passada em como ainda que tenha perdido em Gaza tenha perdido eniança e uma ligeira derrota em Iamban não há grande alteração do resultado final. Portanto em Nampula consegue-se perceber um resultado expressivo ainda que haja esta subida de Usof Momad e alguma subida também de Lutero Simango. Para a província norte-enha de Cabo Delgado nós temos 2,70 para Lutero Simango nós temos 40,10 para Daniel Chapo nós temos 53,8% para Renan Simulian e por último 3,40 para Usofo Momad A província de Cabo Delgado conforme fizemos referência peço desculpa foi uma das províncias que teve um dos maiores atrasos em termos do processamento de dados já tínhamos também feito referência que notaríamos um decréscimo em termos de apresentação de resultados de voto e efetivamente confirma-se tínhamos dito por exemplo que em Chiúr tínhamos quase que nada processado e toda aquela circunvizinhança então daí este pequeno decrescimento acreditamos que pode haver ainda um decréscimo à medida que nós formos finalizando o processamento de dados na província de Cabo Delgado mas dos 53, 58 até estes 66% ao se verificar uma queda de apenas um ou dois dígitos acreditamos que será esta a frequência a razão pela qual mantemos a nossa leitura de vitória do engenheiro Venâncio Mundano por último a província de Ineça nós temos 3.95 para Lutero Simango temos 48.72 para Daniel Chapo temos 42.93 para Venâncio Mundano e por último 4.45 para Ussufo Momente conforme fizemos temos estado a fazer menção à província de Ineça há uma derrota clara do engenheiro Venâncio Molhano mas com um intervalo comparado aos resultados de Daniel Chapo demasiado baixo é preciso fazer aqui menção de que estamos a trabalhar com editais dos quais não concordamos com eles e ainda assim apresentamos este resultado por fim lidos todos os resultados provinciais passamos então para a média portanto que são os resultados verificados por todos a nível nacional nós temos nesta altura 7.562 desculpa 7.562 mesas processadas do universo de 26.330 estamos com 66.7% de processamento e esta altura para Lutero Simão nós temos 4.94% em total temos Daniel Chapo com 36.57% houve um pequeno decréscimo e 52.8% para Venâncio Simão na leitura passada estávamos com 53% aqui uma pequena redução mas não tão expressiva e por último nós temos 5.69% para o sulfomomate portanto mantém-se conforme dissemos a leitura de vitória para o engenheiro Venâncio Mulhan temos a dizer ao povo moçambicano e todos aqueles que votaram para o engenheiro Venâncio Mulhan que são a larga maioria ainda que tenhamos um nível de abstenção preocupante estamos a falar de níveis superiores a 70% em alguns casos mas que a média vai rodar 35% 38% mas sim temos 70% de 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 pessoas que não se dirigiram às urnas em alguns em alguns círculos eleitorais razão preocupante ainda assim sabemos que aqueles que foram às urnas e decidiram pelos moçambicanos estão neste momento de parabéns e o seu voto está sendo respeitado por esta unidade de contagem paralela bom o o o o o o o o Obrigado.